O que é? Então, no D. É este aqui. Sim, já está ligado. E agora? Agora há foras. Ai, o que é? Ai, que cena, meu! Vês? Como te chamas? Que gajo? Tiago. Tiago que? Tiago Silva. Tiago André da Conceição Silva. E o que é que estudias? Olha, estou de medicina, então, pois, claro que tem de ser. Não sei o que é de medicina. Estou no terceiro, que é o mais difícil. E já sabes a possibilidade de que é, mas ainda não. Quem fizer este faz todos. Ainda não sei. Estou indeciso entre várias coisas. Eu sei o que é que quero da minha vida. Estás a perceber? Vai em frente. Vou-te dizer já direto. Sim. É a última? É a última. E olha lá, agora depois que acabas agora de chegar, não precisas de ir fazer uma viagenzinha? Oh, se tivesse oportunidade, não dizia que não. E ias onde? Ias a Ibiza? Ias a Ibiza ou não? Ai, não. E o que é que fazias a Ibiza? O que me deixassem. E o que é que gostavas que deixassem fazer a Ibiza? Podes-te dizer, tem bolinha, formelha. Eu também, calma. Não sei, acho que no final era melhor que não me lembrasse. Pois, pode ser. Estou claro, dizes que queres ir à Ibiza. Não é de descansar, não é de ser, não é? Foda, se nem me digas nada, meu. Foda, tem sido mesmo esgotante. Até agora é que é.